Olá, queridos, a paz do senhor Jesus Cristo, tudo bem? Um excelente noite pra você que acompanha o pastor Gilvã diariamente todos os dias. Quero agradecer de coração a você que tá me acompanhando agora na sua casa, no seu trabalho, você que tá vivendo aí mais um sábado, oração da noite, final de semana, é uma oração onde você vai tá junto com a tua família, quero que você se concentre, convida tua esposa, quem sabe teu esposo agora, teus filhos, pega nas mãos e vamos orar. Muitas vezes a família se desfaz porque é negligenciada. Família é um projeto de Deus. A Bíblia diz no livro de Gênesis que o homem deixará sua mãe e seu pai se unirá a uma mulher e construirá a sua família. O projeto de Deus foi esse. Observamos que alguns homens não construíram famílias ou outros que construíram não valorizam suas famílias, mas valorize mais sua família, valorize mais estar no aconchego do lar, porque a Bíblia nos orienta que a família é a base de tudo na vida. Já observou que uma pessoa que é uma família sólida, ele sempre tem sucesso na vida? A família que nasce de um pai e uma mãe que respeita os filhos, os filhos respeitam a mãe e o pai, essa pessoa se torna sólida e quando ela cresce, ela passa os ensinamentos que aprendeu com o pai, com a mãe, com os avós para os seus filhos. Gera também família saudável. O princípio da família saudável é respeitar o pai, respeitar a mãe, respeitar as pessoas. Não é o convívio todos os dias, tá presente junto e você muitas vezes desrespeitar seu pai ou sua mãe. Tem gente que todo dia tá ali presente abraçando, beijando, mas por qualquer coisa desrespeita a mãe, falta com respeito ao pai. Dê exemplos para que lá na frente seus filhos também venham te respeitar. A vida é, tudo o que você faz tem um retorno. É a lei da semeadura, que está no livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 7 e 8. Tudo que o homem plantar, ele vai semear. Então, queridos, olha pra mim, eu quero que você ore nesse final de semana pela sua família. Vamos apresentar a tua família no altar de Deus comigo. Pai querido, pai amado, eu quero que nesse momento você se concentre e apresente a sua família no altar de Deus. Ore comigo pedindo para que Deus venha abençoar, multiplicar, blindar a tua família de toda a ação do mal. O mal está aí rodeando pra acabar com tua família, pra acabar com seus projetos, pra destruir teus filhos, levá-lo para as drogas. Mas eu quero te dizer que se você orar, você vai blindar a tua família e Deus vai fazer uma grande obra. Ore comigo. Pai querido, pai amado, criador dos céus e da terra. Te louvamos e te agradecemos por esta bendita oportunidade, pai. Deus vem agora sobre nossas vidas. Deus querido, Deus amado, vem meu pai abençoar esta família, vem abençoar este casal, essa mulher que está gerando o seu filho agora no ventre. Vem dar acima de tudo, meu pai, a este casal discernimento, sabedoria, para que eles possam, meu pai, ter uma família saudável, uma família próspera, uma família abençoada, longe das maldições, longe dos olhares de inveja. Deus vem abençoar cada pessoa que ora comigo. Abençoa a minha família também. A família eu coloco no altar nesse final de semana, para que o Senhor, meu pai, venha proteger as crianças de ataques espirituais nas mentes das crianças. Venha, meu Deus, guardá-las de mensagens ocultas e subliminares, proteger, guiar o teu povo para o caminho certo. Deus, eu ponho em tuas mãos, nesta oração, cada pessoa que chega aqui na fé, que crer no milagre, que acredita na resposta, que tem a sua família consagrada, Pai, diante de ti, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu creio na promessa, a promessa está de pé, Deus, é no nome poderoso de Jesus. Eu ponho num teu altar agora, meu pai, cada pessoa, e determino a vitória, em nome de Jesus. Aonde você tiver, minha amiga, meu amigo, meu irmão, diga amém, diga glórias a Deus, diga eu creio, eu recebo e eu agradeço. Repete comigo agora, vem Senhor, blindar a minha família em nome de Jesus. Amém? Digita isso agora, aqui abaixo, dê legalidade a essa palavra. Deus abençoe poderosamente tua vida, tua casa e todos. Um bom final de semana pra você. Um abraço do pastor Gilvan Marques. Fica na paz.